Então, a leptospirose, ela fecha esse quarteto, nada que fantástico aí, de brucelose, lepto e BRBVD, tá? Com relação à leptospirose, ela tem, logicamente, um grande impacto na produção, né? Como também tem, assim, um número de casos bastante frequente na pecuária, né? Bovina, especialmente. Mas, logicamente, também, né? Como muitos aqui já ouviram falar, ela também é uma zoonose, né? A leptospirose, a gente vai ver, dependendo da passagem aí, de sorovares aí, entre diferentes tipos de hospedeiros, são chamados hospedeiros naturais, hospedeiros acidentais, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, principalmente relacionar quais são os principais sorovares aí envolvidos na leptospirose de bovinos, tá? Mas ela tem importância também por não ser restrito a esses hospedeiros. Então, você tem hospedeiros acidentais que, muitas vezes, a bactéria, ela tem uma adaptação até maior, né? Com relação a, desde a, velho, o problema que causa, até determinar sinais clínicos até mais severos do que no próprio hospedeiro natural, tá? Cai um pouco o conceito da leptospirose, está mudando bastante, porque a gente fala de reservatório, né? E quando você se lembra de leptospirose, principalmente o problema em humano, é a questão das enchentes, das cheias, né? Da questão da doença da urina, do rato. E é justamente isso, a leptospirose é eliminada bastante pelo rim, a principal forma de eliminação da leptospira é pela urina. E em bovinos é a mesma coisa, tá? Então, a contaminação, os riscos relacionados à leptospirose em bovinos, elas vêm a ser, muitas vezes, a mesma questão do que é em humanos e em outras espécies de animais. Ou seja, você tem, assim, acúmulo de água parada, onde você tem dejetos, você tem contaminação dessa água, tá? Então, a gente vai ver que tanto a leptospirose em bovinos, a gente também tem a leptospirose em suínas, está muito envolvido na contaminação da água e até limitar o acesso dos animais a essa água. Ou mesmo, o risco é quando esses animais têm acesso a essa água parada, logicamente contaminada, por leptospira, tá? De outros animais. E o rato, inclusive, né? Os roedores aí têm essa possibilidade também de transmitir, inclusive, não só para os seres humanos, que é o mais comum, aí visto nas enchentes e tudo mais, mas também para outros animais, inclusive bovinos, tá bom? Então, é uma zoonose bastante importante, né? E até costumo colocar essa imagem logo de início, que é o que bem caracteriza o principal fator de risco relacionado à leptospirose em bovinos, tá? Então, é o acesso à água parada, tá certo? E, logicamente, né? Quando a gente trata, me fala a leptospirose, ah, pessoal, então é com relação à água parada quando você tem enchente, quando você tem um alto índice pluviométrico na região? Não, né? O grande problema que está relacionado também é em áreas de estiagem, né? Áreas de seca, isso também é um problema. Por quê? Porque a tendência é você acumular água, né? E muitas das vezes, né? Quando você tem uma diminuição aí de açude, represas, logicamente, esse animal, ele vai buscar água direto ali na açude. Então, a questão da produção é importante, você tem a dificuldade do diagnóstico com relação, principalmente, à parte clínica, né? E tem essa questão de adaptação com relação à bactéria e o hospedeiro. Então, a gente vai falar da questão dos hospedeiros naturais e o que caracteriza uma hospedeira acidental, tá? Então, isso, geralmente, a bactéria, ela tem maior, com maiores condições de se multiplicar e ser eliminada, a gente chama, geralmente, são em hospedeiros naturais. E você tem uma adaptação na bactéria ao ponto de que a bactéria, ela mantém muito tempo viável esse animal. Não que ele não vai ter sinais clínicos, eles têm sinais clínicos, geralmente, são brandos. Então, isso permite muito mais tempo aí a manutenção da bactéria no organismo, tá? Até com relação à antigênica, isso está envolvido também, diferentes sorovários e diferentes hospedeiros, tá bem? Então, com relação à etiologia, né? Logicamente, a leptospirose se dá esse nome em decorrência da infecção por leptospira, né? Então, o gênero leptospira, ele vai apresentar aí uma grande variedade com relação a espécies, tá? E o que caracteriza bastante esse gênero leptospira, como também as espécies, é a quantidade de variações fenotípicas que tem da leptospira, os chamados sorovários, ou também sorotipos de leptospira, tá? São milhares de sorovários que são envolvidos, a gente vai ver que existe, né, centenas aí, falar a verdade, que estão relacionados, tanto em potencial de saúde pública, como também saúde animal, né? E quando a gente fala em saúde animal, logicamente, você tem maior variedade de hospedeiros, consequentemente, você tem maior possibilidade de liberação, de transmissão de diferentes sorovários, tá? Então, a leptospira seria aí o grande representante do grupo das espiroquetas, né? Então, só para vocês verem a questão da morfologia, lembrarem um pouquinho da microbiologia, né? As espiroquetas, justamente, têm esse nome de decorrência desse espiral, né? Então, você tem aí, praticamente, um anexo aí junto à parede celular, que determina toda essa forma espiralada, E, justamente, por determinar essa forma espiralada da bactéria, isso possibilita a penetração da bactéria na pele como uma microfissura, né? Da mesma forma de um saca-rolha. Então, ela vai virando e virando, ela vai se movendo, tanto é que a locomoção dessa bactéria, né, digamos aí, a movimentação, ela se dá por rotação no seu próprio eixo, então, fazendo com que ela consiga se deslocar. E, justamente, dentro da pele, ali, quando você tem a mesma coisa, você pegar um saca-rolha e, ali, apertar, girando, girando, você vê que ela vai penetrar. É da mesma forma, tá? São organismos aeróbicos, catalase positiva, oxidase positiva, e são divididos em 23 soro-grupos, tá? E, dentro desses 23, você tem mais de 230 sorovares. Se eu não me engano, o cálculo hoje chegou a 255 sorovares, tá? Que ainda você vai ver sub-variações aí, tá? Mas de sorovares já bem caracterizados, equipados aí na classificação do gênero leptospira, você tem aí, em torno, aí, de 235 sorovares, tá? Isso aqui dá uma grande característica em relação à leptospirose, que é a variedade de sorovares possível que estão envolvidos aí nesse quadro, tá? Tudo isso tem a ver com antígeno de superfície. Quando a gente fala de antígeno de superfície, logicamente, isso daqui vai induzir a formação de anticorpos específicos, tá? Tanto é que as vacinas com relação à leptospirose, elas enclobam, né, diferentes sorovares. Então, são vacinas polivalentes, onde os sorovares não apresentam reação cruzada, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Muitas vezes, né, a gente entra na discussão, né, uma velha discussão aí que está relacionada à qualidade, né, principalmente com relação à tecnologia, a questão das vacinas, qual é melhor com relação, se você tem uma vacina importada ou uma vacina nacional, tá? Com relação à leptospira, essa questão, ela ganha uma importância muito maior. Por quê? Porque se a gente for observar, tirando, né, mudando um pouquinho a parte de grandes animais, aí, bovinos, mas falando um pouco de cães e gatos, principalmente cães, né? Se a gente olhar lá nas vacinas, né, a óctopla aí tem a V10, né, o que difere de uma para a outra? É o créscimo de dois sorovares de leptospira. E por que foram acrescidos esses dois sorovares? A justificativa, obviamente, que tem é o quê? Pela circulação desses outros dois sorovares da população canina. E a mesma questão do bovino. Muitas vezes, a crítica hoje já nem comercializa mais vacinas importadas para leptospira, ou caiu muito, né, em decorrência também, já que é uma vacina já há muito tempo fabricada, então você tem aí também laboratórios entrando cada vez mais, inclusive nacionais, produzindo vacinas da mesma qualidade que antes eram feitas internacionalmente, tá? Então, isso faz com que os laboratórios aqui justifiquem, né, incluam diferentes sorovares na sua vacina, justamente sorovares que estão presentes numa população. Então, se você pega, geralmente, uma vacina importada, ela leva em consideração, logicamente, principais sorovares, mas principalmente no país onde foi fabricada. Se a gente for pegar a diferença com relação às vacinas importadas com relação a cães, lá com sorovares, e comparado com a vacina nacional, os sorovares são praticamente os mesmos, acho que muda um ou outro, não tem tanta importância. Mas em bovinos, isso é muito, é muito, muito importante, tá? Porque, geralmente, as tendências, você faz uma vacina importada, traz para cá sorotipos e vão proteger esses animais contra sorovares que não estão presentes, tá, aqui na região. Então, é muito importante você ter vacinas nacionais com uma alta tecnologia, obviamente, que obedeçam aos critérios para o lançamento da vacina no mercado, né, usados aí pela Anvisa, mas que tenham sorovares, né, circulantes, os mais importantes aí envolvidos em casos de leptospirose. Lógico que existe vacina de leptospirose bovina, como também a gente vai ver, existe problemas reprodutivos, e muito importante com relação a alguns sorovares, que determinam esses problemas em suínos. E você tem vacinações também diferentes, tá? São sorovares diferentes que estão aí, né, circulando nessas duas espécies, tá bom? Então, é muito importante isso em decorrência dessa variedade de sorovares que se tem, já que são diferentes, né, em relação ao antígeno de superfície, obviamente, vão induzir formação de anticorpos diferentes. Então, para proteger, obviamente, você tem que ter anticorpos, ou tem que ter antígenos na vacina, melhor dizendo, de diferentes sorovares, já que eles não têm resposta cruzada, tá? Quais seriam, então, esses sorovares aí? Uma variedade muito grande, tá? Se a gente for listar aqui todos os casos de leptospirose, os diferentes sorovares envolvidos em leptospirose de bovinos, a gente teria pelo menos uns três slides com essa mesma carga aqui de informação, tá? No entanto, eu separei para vocês os principais sorovares envolvidos em leptospirose aí dos animais de produção, tá? Mesmo assim, a gente vê que, por exemplo, bovinos, a principal espécie é a interroganos, né? A leptospirose é envolvida na maior parte dos casos, inclusive, seres humanos, tá? Por apresentar também a maior quantidade de sorovares já identificados também, tá? Sorovariante. Sorovariante é de o que você tem no soro, que determina a alteração, que caracteriza essa variedade do agente infeccioso? Anticorpos, tá? Então, essa tipificação é com relação à sorologia. Então, é identificado muitas vezes, tanto é que a gente vai falar do teste diagnóstico, chama soraglutinação microscópica. Nada mais é de você pegar o soro do animal que você vai testar e testar ele contra diferentes antígenos de superfície ou diferentes leptospiras. Então, ele vai reagir, muitas vezes, você tem anticorpo no animal, para mais de um sorovar. Pode estar relacionado ao antígeno vacina, pode estar relacionado ao anticorpo vacinal, mas muitas vezes você consegue detectar anticorpo de infecção natural. Então, essa caracterização de sorovar, nada mais é, é só uma forma laboratorial de você conseguir classificar essas leptospiras. As diferentes subespécies de leptospira interroganos, né? Diferentes aí também. Bogo e ptercene também. Tá certo? Entendeu, Matheus? Ok? Então, sorovar também, vocês podem brincar de sorotipo, é a mesma coisa. Tá? Sorovar vem de sorovariante. E é a terminologia mais utilizada, inclusive, não só no Brasil, mas no mundo todo. Acabou pegando esse termo. Tá? Em bovinos, a gente tem dois sorovares muito importantes. Tá? A principal é a espécie interroganos, sorovar pomona e rádio. E vocês vão ver aqui que o sorovar pomona, ele está envolvido em todos, praticamente, as espécies de interesse animal. Em equinos também, tá? Só que um pouco menos, menos prevalente do que a hectare hemorrage. Tá bom? O sorovar pomona, ele é um dos sorovares mais patogênicos, o que apresenta uma virulência muito maior comparado aos outros sorovares. Tá? Então, sorovar pomona, o rádio, ele é o sorovar mais prevalente no Brasil. Tá certo? Então, é muito importante a gente lembrar desses dois aqui, o pomona, o rádio. E também vem o outro que vem ganhando, né? Digamos assim, né? Tendo a maior atenção, também o veterinário, tudo é que é incluído, que é o sorovar canícola. Tá? E a gente vai notar aí que cada sorovar, como vocês podem observar aqui, ele vai apresentar hospedeiros naturais, ou hospedeiros também chamados primários, mas não são considerados reservatórios. Tá? Chamados hospedeiros naturais, hospedeiros primários. Que caracteriza um hospedeiro primário? Diferencia de um hospedeiro acidental, por exemplo, que é um bovino aqui. É a maior adaptação à bactéria, onde a bactéria vai apresentar uma menor patogenicidade. Tá? Vai desenvolver sinais clínicos, porém mais brandos. E geralmente é onde você encontra a maior fonte desse sorovar nesse hospedeiro primário. Logicamente que dá condições para essa bactéria se multiplicar muito mais, se duplicar, consequentemente ela vai ser liberada para o maior fonte. Ou seja, a fonte da infecção são nesses animais primários. Tá? Logicamente, sorovar pulmona, ele é originário, digamos assim, originário entre aspas, de suínos. Tá? O rádio já é um sorovar característico aí de bovinos. E por aí em diante, como vocês estão vendo aí. Tá? Sorovar pulmona, em bovinos, em ovinos, né? Como caprínos, vocês estão vendo aí, próprios suínos e também equínos, apesar de não estar aqui. Ele é muito encontrado em suíno e logicamente ele está envolvido nos principais casos de leptospirose suína. Tá? O sorovar rádio é o mais envolvido nos casos de leptospirose em bovinos. Pô, professor, mas os bovinos aí, você não está falando que é hospedeiro ocidental, mas você tem um hospedeiro primário próprio sorovar rádio? Sim. Logicamente, aquilo que eu falei para vocês. Um soro, um hospedeiro primário não é caracterizado como reservatório. Ele vai ter a bactéria, a bactéria vai se duplicar, vai causar lesões, só que de forma mais branda. Qual que é o problema aqui que está relacionado com a patogenicidade, que pode aumentar ou diminuir essa patogenicidade do agente em decorrência do hospedeiro? Exatamente. Status imunológico. Pode ser uma resposta padrão para tudo que é pergunta. Mas é verdade, você tem uma relação muito grande com isso. Então, se você tem um animal com status fisiológico bastante precário, que isso, logicamente, vai, consequentemente, afeta o estado imunológico, mesmo sendo hospedeiro primário, hospedeiro aí natural, que seria dessa sorovar, esse sorovar vai causar problema. Ele vai determinar infecções, ele vai determinar o estabelecimento clínico da doença. O que eu falei que o grande problema das leptospirose em bovinos, como também nas outras espécies, é o problema reprodutivo, tá? E quando você tem estabelecimento de uma gestação no animal, logicamente, muda todo o estado fisiológico, consequentemente, o estado imunológico desse animal. Se ele não receber uma dieta adequada, tiver aí todo um suporte nutricional com relação a isso, o que vai acontecer nesse animal? Ele não vai ter nem condições de se manter, muito menos manter uma gestação. Qual que é o resultado disso? Uma imunossupressão ainda maior, consequentemente, a leptospira, por ser um patógeno evidente, mas também nesse caso, leva o hospedeiro primário, por ser um sorovar de hospedeiro primário, tem características oportunistas também. E qual a oportunidade que a leptospira acaba utilizando, né? Vendo aí a possibilidade de causar infecção? Essa imunossupressão. Tudo bem? Isso é a mesma questão em todos os animais, em todos os animais de produção aqui que eu estou listando para vocês. Então, o ovino, o principal é sorovar pomona, que é de suínos, mas causa infecção. Mesmo em suínos, o pomona é o mais relacionado à leptospirose suína, em decorrência dessa imunossupressão também. Fala, Fiel. Não, ela tem entropismo também. O problema aqui no caso da bactéria, no caso da leptospirose, é que ela entra num estado de uma bacteremia muito grande. Ela se duplica facilmente, então ela vai atingir diferentes partes do organismo. E por ser todo o problema de trato reprodutivo, de antigestação, você aumenta a vascularização, aumenta toda a parte, principalmente de líquido, que vai manter todos os anexos, fluido placentário, isso aumenta as chances dessa bactéria colonizar esse trato. Não que seja, digamos assim, o trato, o habitat natural da bactéria. Não, é que toda essa condição fisiológica favorece. E associado à imunossupressão, é aí que você diminui, tirando um obstáculo, aumenta ainda mais a bacteremia. E faz com que ela atinja aí, principalmente, os órgãos mais vascularizados. Então, você tem relacionado a dentição em pulmão, e um órgão que é mais vascularizado, que passa uma grande carga de sangue, que é justamente, em tanto estado fisiológico, aumenta ainda mais, que são os rins, que é por onde a bactéria, a maior parte, é eliminada. E podendo causar, inclusive, lesão renal grave, causando aí, praticamente, determinando diretamente a morte do animal. Pode estar associado. Mas não é um tropismo, que a gente fala com relação a isso. Igual que a gente falou da brucellose, que ela replica em teletrofoblástico, por exemplo. Leptospira, ela tem a decorrência da viremia. Então, ela vai chegar em locais, e por não ser intracelular, obrigatório nem facultativo, ela geralmente se multiplica no líquido placentário. No líquido ali dos anexos placentários. Diga, Matheus. O principal é a fechação do cão, em pequenos, em teres, em teres, em teres, em pequenos bloquizados. Não, isso varia, igual que eu falei para você, varia do sorovar, e varia da adaptação desse sorovar ao hospedeiro. O que está relacionado a essa adaptação? A patogenicidade. Animais, principalmente cães, você tem uma vasculoração muito grande, tanto em rim, que é um problema sério, mas também fígado, que obviamente isso causa lesão hepática, determinando uma ecterícia. Então, tudo isso está relacionado à adaptação da bactéria à frente do hospedeiro. Por isso, você não tem uma regra geral que a leptospirose é um problema sério em todos os tipos de hospedeiros, em todos os tipos de animais. Tá bom? Sim, sim. Hemólise em que sentido você está falando? No caso, a hemólise é a leptospirabactéria, não está que eu consigo? Tem, isso é decorrência da viremia, o próprio estado, não que ela realmente vai destruir diretamente a questão da hemólise. Hemólise é um sinal clínico indireto relacionado à bacteremia. Não é um diagnóstico, inclusive, é um achado, a hemólise passa a ser um quadro clínico estabelecido. São aí. Não, é isso que eu estou falando. Não é diretamente causado. É em decorrência da própria duplicação bacteriana que faz com que essa bactéria, a gente vivendo ali, ela está liberando uma grande quantidade que para o organismo tem um efeito tóxico. Mas não são toxinas liberadas que vai determinar um choque anafilado, um choque com relação ao choque séptico, por exemplo, anafilado, choque séptico, melhor dizendo. É em decorrência dessa duplicação bacteriana que ela vai eliminar determinados restos de metabolismo dela que para o organismo, em decorrência da concentração bacteriana, vai determinar um efeito tóxico, digamos assim. E um desses efeitos, uma dessas observações, essa toxicidade em decorrência da bacteremia é um grau de hemólise. O que pode estar relacionado também a hemólise? O aumento da imunossupressão, o aumento da duplicação, consequentemente o grau de hemólise é variável, inclusive de diferentes espécies. Aquilo que eu falei para vocês, depende muito do sorovar, depende muito da adaptação desse organismo, frente a diferentes hospedeiros. Tudo bem, gente? Entenderam essa relação do sorovar entre hospedeiro acidental e hospedeiro primário? Entenderam? Entre alguma dúvida? Vamos lá. Com relação à epidemiologia, a gente vai ver que a leptospirose é distribuída no mundo todo. Só logicamente, o que está envolvido com o aumento dos casos de leptospirose? Logicamente, onde você tem maiores condições dessa leptospira sobreviver, especialmente falando no ambiente. Então, épocas de chuva, com considerados aí fatores determinantes por aumento do número de casos em decorrência dessa maior sobrevivência da leptospira no ambiente. Frente a isso, animais vão entrar em contato com regiões, com áreas alagadas, em decorrência da maior pluviosidade, isso faz com que aumente as chances de infecção de transmissão. No entanto, a gente está num país de uma variedade climática absurda, onde você não tem uma época definida de chuva. Ainda mais que a gente for ver nas últimas décadas o quanto você não tem, você tem uma alteração com relação a período de chuvas. Não só, a gente vê aqui na região norte, nordeste, mas também centro-oeste e sul, tirando o norte, que norte lá é todo dia praticamente. Mas logicamente, a região, comparando aí nordeste, região sul e sudeste, isso tem uma variação muito grande. A gente não precisa ir muito longe para lembrar a época de chuva, que se tem geralmente nessas épocas. Então, é muito relacionado à questão da pluviosidade. Em clima temperado, geralmente, as chuvas se concentram em épocas de outono e inverno, especialmente aqui, que a gente está numa região nordeste do país. No sul, você já tem o contrário. Geralmente, na época de verão, onde você tem maiores pancadas de chuva, aglomerações e tudo mais, onde você tem as enchentes. Só que parece que, quando você observar lá no jornal, todo mês, você tem pelo menos uma enchente. Você pega aí em região sul, você pega como São Paulo, por exemplo. Isso, provavelmente, está envolvido mais em relação a leptospirose em humanos. Mas isso também tem uma relação, apesar que vai enfraquecendo muito, com relação a uma época certa, mas sempre lembrando que é o período de chuva que isso está relacionado. Ou seja, a estação das chuvas, decorrência dessa variedade, toda essa interferência do El Ninho, aquecendo a água do Pacífico, por aí em diante. A gente está vendo. Então, ela tem uma distribuição mundial. Não existe país livre de leptospirose. Você tem um controle. É possível a erradicação? É possível. Só que qual que é o grande problema da erradicação? É a quantidade de hospedeiros que são condenados a hospedeiros primários, hospedeiros naturais da celeptospirose. Principalmente, em decorrência da população de roedores. Roedores, eles são, digamos assim, têm a mesma questão de adaptação do que aves para o vírus da influenza. Roedores já foram identificados, a maioria dos sorovários incluídos em roedores. Tanto roedores são caracterizados como hospedeiro primário, como também hospedeiros ocidentais em alguns sorovários. A importância dos roedores é o quê? Que eles são os principais transmissores, tanto para a leptospira em humanos, como também nos animais domésticos. Então, uma das formas de você prevenir com relação à leptospira é você fazer um controle de pragas, muitas vezes, numa própria propriedade. Então, propriedade, onde você mantém aí, principalmente está associado, roedor, o que ele precisa sobreviver? água, abrigo e comida. Então, logicamente, o controle dessa praga, não só como raticida, utilizando aí os organofosforados, o que seja, tudo mais, pesticida, você tem que eliminar esses três. Então, geralmente, está em que propriedade? Que oferece essas três situações, principalmente, onde tem armazenamento de grãos. O roedor está muito presente nisso aí. Então, você pega propriedades, principalmente, suínos, aves, bovinos, dependendo se é um tipo de confinamento, uma criação intensiva, onde o fornecimento de concentrado é muito alto. Muitas vezes, você tem estoque desse concentrado, estoque desse grão, também relacionado a isso. Então, isso favorece, logicamente, a manutenção de roedor. Consequentemente, se não tiver o controle adequado, você vai determinar o quê? A presença de leptospira nesses animais também. Então, todo, está presente no mundo todo. Então, é decorrência de um controle muito severo para você poder determinar até a erradicação, o que fica muito difícil com a decorrência dos roedores. A gente vai ver também que a prevalência é de acordo com o sorovar. Aqui eu listei para vocês os Estados Unidos, foi o último estudo que foi feito um parâmetro mais, bem geral em todos os estados. 29% dos casos de leptospirose foram identificados sorovar rádio. Isso daqui é em animais que tiveram problemas de aborto. 29% envolvido sorovar rádio, 23% pomona e 11% canícola. O que eu falei para vocês do sorovar rádio e também pomona? Principalmente o rádio. Em bovino ou hospedeiro primário? Então, pensa assim, será que o americano não bolou, não montou uma vacina capaz de induzir uma resistência para o sorovar propriamente, o sorovar do hospedeiro primário que é o bovino? Claro que sim. Isso mostra a questão do envolvimento da imunossupressão nos casos aí também, que podem estar envolvidos com relação a isso. Então, a prevalência, esse levantamento aí de distribuição da leptospira, especialmente os casos aí com relação à leptospirose, está muito envolvido com a característica de prevalência regional desses sorovados. no Brasil mesmo, você tem uma ampla variação com relação, isso aqui é só a distribuição, no caso, das amostras de soro em bovinos. Então, logicamente, depois, esse anúncio foi feito já há um bom tempo, já há 15 anos atrás, esse estudo foi feito, foi o último grande estudo com relação à prevalência da sorologia para, no caso, a detecção de anticorpos anti-leptospiras, diferentes sorovares aí do Brasil. Então, notem, foram muitos estados avaliados, logicamente, concentrou nos estados de maior população bovina, então pega Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, tá? Então, concentrou, logicamente, nessa faixa mais central aqui do país. No entanto, você teve coleta em outros estados, então, isso favoreceu mapear qual é a distribuição do sorovar no Brasil. A gente vai ver que tem uma variação muito grande com relação ao sorovar, tá? Então, foi montada essa tabelinha aqui, a gente pode observar, os estados, por exemplo, no Rio Grande do Norte, tudo bem, que a amostragem não foi tão significativa como Minas, né? Que foram 4 mil e poucas amostras, lá no Rio Grande do Norte só foi 34. Mas, dos 34, 19 amostras foram positivas, o que dá uma prevalência em torno de 55%. Agora, se é significativa, né? Eu não sei, isso aí é decorrência da limitação do estudo. Mas, você pega mesmo aqui, Minas Gerais, dos 4.487 casos, a prevalência maior foi do sorovar rádio, está vendo que o sorovar rádio, ele lidera em todos os estados, tá? É o principal sorovar envolvido em leptospirose, tá bom? Que em decorrência, você tem o sorovar wolf, tá? Também associado aí, griptofitose, pulmona, pirógenes, tem uma variedade muito grande. O sorovar wolf, ele está associado aqui, ele não está muito relacionado aos casos de leptospirose, tá? O sorovar wolf, geralmente, ele é detectado em decorrência da vacinação. Nesse estudo aqui, ou houve, né, aí acho que acabou sendo uma falha, você tem tantos animais vacinados como animais não vacinados, tá? Então, não tem como saber. Obviamente, aí das 31.325 amostras, não são casos de leptospirose, tá? Isso aí foi feito o quê? Um perfil sorológico de vários rebanhos nos estados aí, em decorrência, envolvendo animais vacinados e não os vacinados. O que foi visto nesse estudo? É que o sorovar wolf, ele está envolvido em ambos os casos, tanto animais vacinados como não vacinados. Vacinados, obviamente, porque você tem o sorovar wolf, você tem o antígeno de superfície sorovar wolf, tá? Na vacina. Tudo bem? Então, vê a variação que você tem, mas o sorovar rádio, ele é mais prevalente, tá? No Paraná também, ó, 45% do sorovar rádio wolf, pomona, ó, envolvido. Na Paraíba, ó, como muda. O sorovar rádio, também, mas mesmo assim, ó, 40% da prevalência. Hã? É, quando você não encontrava, pô, boa, para coletar as amostras aí, para contribuir para o estudo, muitas vezes, acaba dificultando, né? Mas, como eu falei, isso daí foi um estudo feito, se eu não me engano, se vocês, o pessoal da Unesp, é o USP, agora eu não lembro, tá? Mas, tá lá próximo, né? Então, é muito mais fácil você ter isso. Evidentemente, acho que os parceiros aí, que entre, né, que coletaram amostras, enviaram também para os outros, para, para esse estudo, né? Então, notem aqui, você já tem envolvimento de quitério hemorragio, já tem da pirógenes, então, você já modifica toda essa, né, o perfil sorológico desse rebanho, tá bom? Então, esse estudo, inclusive, ele serviu, aí, para a elaboração de uma vacina no Brasil, tá? Com características, aí, de importância, logicamente, regionais, não dá para fazer, o ideal seria fazer uma vacina para a leptospira, para cada estado, né? Se comprar a variante, não, eu quero essa vacina, vai para a variante aí, da Paraíba, não, eu quero lá do Mato Grosso, né? Mas não, viram quais são os principais, e logicamente, eles incluíram aí, rádio e o wolf, tá? Entre os sorovares, aí, de maior distribuição, tá bom? Então, é importante esse tipo de mapeamento, esse tipo de estudo, tanto é que o diagnóstico laboratorial, que se dá para o meio de sorologia, se dá com base na tipificação de qual sorovar esse animal entrou em contato, ou tem, é protegido, tá? Se é um paciente vacinado, não vacinado ou vacinado, respectivamente. Tudo bem? Então, isso aqui só para mostrar para vocês a importância, né? De você ter aqui características regionais que estão relacionadas na distribuição dessa, desses sorovares. Tudo bem? Enquanto aqui, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, torno aí de 50% rádio, até 80%, né? Que chegando ao mesmo modo aí do caso do estado da Paraíba, nesse mesmo patamar de distribuição aí de sorovar rádio. Tudo bem, gente? Entenderam? Viram a importância dessa distribuição, levando características aí regionais. Por que que varia bastante com relação a esses sorovares? Alguém tem uma hipótese? Não? Será que é a decorrência da distribuição dessas espécies no país? Logicamente, tem influencia. A prevalência, a presença de hospedeiros naturais diferentes aí nessas regiões, nesses estados? Também. Outro ponto que influencia bastante, que a gente falou, aspectos, fatores de risco associados, não só hospedeiros, só o agente. Você tem o quê? Questão de pluviosidade, questão das chuvas, acesso a animais a áreas alagadas, né? Mato Grosso do Sul, então, praticamente, você não tem nem alagamento, nada, né? Então, a região pantaneira, isso é um grande disseminador também da região. A questão de práticas diferentes de criação, tá? A criação por confinamento, criação extensiva, né? Muitas vezes, está associado a esse imprimimento também, tá? Então, tem muita característica peculiar de cada estado, de cada região, principalmente as diferenças de práticas criatórias, tá? Estão associadas aí. Tudo bem, gente? Tá? Falei para não falar de reservatório, acabei colocando ali, tá? Não esquece, vocês não estão lendo isso, você põe hospedeiro primário, hospedeiro natural, hospedeiro acidental, tá? Só isso, acabei esquecendo de mudar. Isso daí. Principal via de transmissão, urina, tá? Veículo e forma de transmissão, tá? O trato urinário aí, contaminando o ambiente, consequentemente, a ingestão, tá? Ou inalação mesmo, a ingestão geralmente de alimento, água contaminada por essa urina, tá? Já foi identificado também, transmissão venérea, e também transmissão vertical, aí no caso, transplacentária, tá? A transmissão venérea, transmissão, por outra em decorrência de infecção no trato reprodutivo, tá certo? E também a leptospira já foi desolada aí também de leite, o que está caracterizado também, tanto para a transmissão vertical do agente, tá? Como também é um risco para a saúde pública. Tá? O animal infectado, ele está eliminando a leptospira pelo leite, mas a principal via de eliminação é por meio da urina, tá? A urina infectada passa a ser realmente, então aquela história que a gente escuta sempre falar quando tem enchente, que é a doença da urina, do rato, ela é muito bem caracterizada dessa forma, tá? As outras espécies é a mesma coisa, só que não só do rato, tá bom? Tanto do hospedeiro primário, como também do hospedeiro acidental. Tá ok? Dúvidas com relação à transmissão? Tá? A principal forma aí é a urina, a gente vai entender um pouquinho o porquê dessa patogenia. Bom, então eu falei para vocês que há várias formas aí de eliminação, né? Da leptospira, seja do ambiente contaminado em decorrência da contaminação pela urina, que é o principal, tanto é que eu destaquei aqui para vocês, como também a questão tanto de animais nascidos e infectados por transmissão transplacentária, transmissão vertical aí, como também a contaminação aí, também transmissão horizontal, a partir da contaminação do ambiente por restos placentários, já que a leptospira está presente ali também. Tá? Então, note, a gente está falando de urina, de anexo fluido placentário, a gente falou do leite, tá? Ou seja, para a bactéria tomar esses tratos e ir nesses locais para forma de eliminação, essa bactéria tem que se duplicar muito. Tá? A bacteremia relacionada à leptospirose, ela é muito intensa, indo para os órgãos mais vascularizados e consequentemente determinando os problemas nesses órgãos. Tá? Então, geralmente você tem aí a entrada tanto de mucosa oral como também venera em decorrência, mucosa genital em decorrência das formas de transmissão, como também em pele lesionada. Tá? Então, as microfissuras, as pequenas, os pequenos cortes aí que você tem na pele, isso é muito comum, obviamente, em animais de produção, em decorrência até do tipo de exploração, principalmente em região próxima e a casco, em membros, isso faz com que seja uma porta de entrada também para a bactéria. Tá? Feito pele intacta, pele íntegra, você não tem a passagem. Tá? Você não tem penetração da bactéria em decorrência de toda a camada córnea, toda essa questão da queratina também. Tá? O período de incubação é altamente variável. Varia por quê? Em decorrência da dose infectante, da carga infectante e também da resposta imune do animal, né? Do status fisiológico do animal. Quanto menor a dose infectante, maior a resposta imune, maior o período de incubação e vice-versa, né? Ao contrário, tá? Menor o poder imunológico do animal, com a maior dose infectante, geralmente, o período de incubação é mais curto, tá? Que pode variar em torno de 3 até 20 dias nessas condições aí. Ok? Durante o período de incubação, o que está acontecendo? O que a bactéria está acontecendo? Ela está se duplicando. Sempre lembrando que o período de incubação está relacionado à entrada até o aparecimento de sinal clínico ou qualquer alteração clínica que ela cause, tá? Que possa ser detectada. Frente a isso, o que vai acontecendo? Uma intensa duplicação bacteriana, geralmente associada aí na mucosa, na pá, né? Seria na porta de entrada e essa bactéria consegue atingir corrente sanguínea e ao ponto que ela vai se duplicando e ela vai aumentando ainda mais essa bacteremia. atingir o corrente sanguínea, ela vai para tudo que é órgão. Chegando em fígado, baço, rins, trato genital, olhos, até sistema nervoso central. Tá? Logicamente aqui, o que vai ser afetado ou não vai ser afetado em decorrência da presença da bactéria, em presença da própria duplicação, manutenção da bactéria no agente, está envolvido com características desde proteção de cada órgão aí, como também maior sustentabilidade de órgãos. O que que está envolvido pela maior presença da bactéria em determinados órgãos? A maior vascularização. Então, você tem fígado, baço e rim liderando aqui onde você vai apresentar, vai ter a maior concentração bacteriana. Tá? Em decorrência dessa vascularização. Então, o que a gente vê no fígado, você pode ter lesão hipática, pode ser caracterizada, no Matheus falou muito bem, na questão de cães, é muito mais propício você ter problemas no fígado. Por serem mais fáceis também ser visualizados. Tá? Então, o animal ectérico realmente está associado à lesão em fígado, Obviamente, a quiterícia. Tá? Causado diretamente problema hepático. No baço, você pode ter justamente o quê? Você tem realmente uma esplenomegalia, você tem um inchaço também relacionado ao baço. Tá? Isso também em decorrência do alto poder antigênico da bactéria também, que faz com que aumente essas células. Obviamente, o baço, por ser um órgão linfóide, está relacionado a isso também. rins, por ser um órgão altamente vascularizado. Então, isso faz ali com que você tenha aí um aumento de maior quantidade bacteriana nos rins. Obviamente que essa bactéria, ela vai causar lesões. Alguma nefropatia também. Tá? Trato genital, em que situações? Uma preniência. Tá? Em bovinos, pode ocorrer sim a manutenção da bactéria ali também, em testículo, tubos seminíferos, podendo ser transmitido pelo sêmen. Tá? Então, em monta natural, você pode ter a passagem. Mas, geralmente, o que a gente observa é o inverso. Tá? É da fêmea passando para o bovino para transmissão venérea. Por que isso? em decorrência de maior adaptação da bactéria à região de mucosa vaginal. Tá? Isso faz com que a bactéria sobreviva por mais tempo ali e aumente a sua concentração. Tá? Já em pin... Como eu falei, na mucosa pinana, você tem um... é muito mais difícil. Você tem muito mais restrições para a sobrevivência bacteriana. Não que ela sobreviva. Ela sobrevive. Tá? Mas é um menor potencial. Então, geralmente, você tem a transmissão mais da fêmea para o bovino e para um... para um... para um touro do quê? Praticamente, né? Do macho para a fêmea. Tá? Além disso, porque diminui bastante a transmissão do macho para a fêmea e decorrem-se todos os cuidados relacionados aos sêmens, principalmente quando é submetido à inseminação artificial. A questão de estado sanitário, lavagem, tratamento também desse sêmio antes... Até para na coleta também tem toda essa preocupação. Tá? Então, o trato genital está mais associado à fêmea e, logicamente, na situação de preenso. Óleos e sistema nervoso são casos raros, né? Tanto é que a leptospira, eles nunca vão ver livre que seria um problema neurológico, tá? Mas, em decorrência da auto-imunossupressão que muitos animais podem ter, você tem uma menor proteção do sistema nervoso central. Você tem uma quebra, aumento da viremia, maior a quantidade, é muito mais fácil de romper barreira hematocefálica. Tá? Então, se tem acesso, você pode ter não problemas diretamente ligados ao sistema nervoso central, mas problemas, digamos assim, sinais indiretos, inespecíficos também, tá? Não vai causar um problema neurológico como se fosse uma listeriose, por exemplo, um EP5, uma encefalopatite por forma bovina, uma raiva, nada disso, tá? São sinales membranos que podem ser encontrados leptospiras nesses órgãos, tá? Mas não determinando problemas neurológicos, tá? Diretamente aí. Tudo bem? Então, todo esse contato, Essa grande bacteremia, logicamente, vai induzir a formação de anticorpos circulantes que tem um papel importantíssimo aqui também, né? Que logicamente vai induzir uma resposta imune específica combatendo essa bactéria e eliminando a bactéria do organismo, tá? Uma vez infectado, esse animal não vai permanecer infectado pro resto da vida, tá? Então, a bactéria, no caso de leptospirose, ela pode ser um problema, uma doença autolimitante. Só que pra essa limitação, tá em decorrência aqui, também, o estabelecimento de uma resposta imune adequada além de terapia suporte, né? Então, a gente entra numa exceção que a gente fala das doenças em bovinos aqui, que a gente lista as mais importantes, geralmente associadas à legislação, onde um animal positivo tem que ser abatido, né? Então, leptospira, esquece, né? Não tem esse problema. E por ser utilizado, né? Você tem a etiologia bacteriana, logicamente, se propicia o tratamento dos animais infectados também, tá? O que não é proibido, que é, muitas vezes, utilizado. Tá bom? Uma terapia suporte, auxiliando aí a diminuição dos casos também. Tá? Conforme eu falei pra vocês, maior a concentração bacteriana tá ligada à maior vascularização. E, logicamente, os rins passam a ser a principal forma de eliminação bacteriana. Tá? Não é o principal órgão afetado, tá? Não é o principal órgão que vai ter a maior quantidade, a maior carga bacteriana no organismo. Mas, logicamente, é a principal porta de saída. Né? Tudo bem, se você tiver baço fígado, você não tem condições de eliminar a bactéria a partir da duplicação em baço e fígado. Ela vai se duplicar, vai cair novamente em corrente sanguínea e vai atingir outros órgãos, você tem uma porta de saída associada. Né? Então, os rins por meio da urina passam a ser aí o principal órgão, a principal forma de eliminação é a urina. Tá? Em decorrência disso daí. Tudo bem? Outros órgãos, né? Igual eu falei, trato genital, óleo, sistema nervoso, estão mais associados em hospedeiros até de manutenção, hospedeiros naturais. Então, são muito mais facilmente encontrados. Então, aquilo que eu falei, adaptação da bactéria a esse hospedeiro determina aí uma estabilidade com relação a patogenia e a resistência a essa bactéria. Então, se faz com que essa bactéria dure mais tempo, ela consegue se duplicar por mais quantidade, só que mantém sinais brandos ou mesmo nem ocorre a presença de sinais clínicos. Tá? Então, mantém a viremia lá intensa e faz com que esses animais apresentam diferentes aí, tratos aí, mantendo, né, normalmente a colonização por essas bactérias. Tá bom? Anunciado. Dúvidas, gente, com relação a patogenia? Patogenia simples, né, envolvida a duplicação bacteriana, a questão da bacteremia e a principal porta de saída aí que é a questão da urina. Tá? Via de eliminação aí. Vamos falar um pouquinho em relacionar sinais clínicos, a gente falou um pouquinho da patogenia, mas logicamente o sinais clínicos está relacionado com essa adaptação hospedeira que a gente vem falando. Tá? Então, depende muito do sorovar. Então, a gente vai ver que alguns sorovares, né, logicamente depende desse sorovar, ele está infectando no hospedeiro ocidental, você tem um aumento da patogenicidade e maior número de casos, maior problema clínico, né, maior número de sinais clínicos aí. Então, no hospedeiro ocidental, você tem desde a forma subclínica, como é o que eu falei para vocês, qual é a importância da leptospirose? Quando a gente fala em bovinos, suínos, problema reprodutivo. Quando um animal com leptospirose, né, a mente bovina, se é uma vaca vazia, até lactante, né, uma vaca aí, na verdade, muito mesmo aí, numa pecuária de leite, tá, metida a orelha, o que que vai ser identificado como sinal clínico nesses animais? Melhor dizendo, dificilmente vai ser identificado algum sinal clínico nesses animais, tá, geralmente percebe-se o que? A longo prazo, ele reflete em queda de produção, só que não imediata, quanto mais crônico, maior esse animal, maior é a queda produtiva, tá, com relação a isso. Então, é muito difícil você observar e geralmente a doença permanece na sua forma subclínica, o que é muito preocupante também, né, então você tem ali que mesmo estando na forma subclínica, não significa que a bactéria não está se duplicando e não está sendo eliminada. Esse animal que apresenta a forma subclínica, ele é um transmissor, tá, para o resenso do rebanho, então está sendo eliminada a bactéria, provavelmente na urina, contaminando o ambiente, contaminando a instalação, alimento, água, o que for, tá, sendo possível o transmissor aí também, tá, no caso de você ter uma menor adaptação, né, dos sorovares aí com relação ao hospedeiro acidental, geralmente você tem a bactéria, você tem a doença da sua forma aguda, o que pode estar associado? Na mesma questão que eu falei, uma febre transitória, é fácil identificar a febre? Chega a determinar a apatia muito grave nos animais? Não, tá, então é muito comum, o que vai observar na queda de produção de leite? Geralmente, essa queda de produção de leite está associada até com a alteração de característica, tá, né, as características organolépicas do leite, muitas vezes ele dá uma concentração muito maior de proteínas, isso tende geralmente a ter uma característica maior de colostro, tá, mas não colostro, realmente eliminado nas primeiras horas, depois do nascimento, tá, na formação do colostro, mesmo propriamente dito, mas um leite muito mais concentrado, digamos assim, em decorrência da alta concentração de anticorpos circulantes também, e também da quantidade de bactéria, tá, então isso faz com que você está usando aí um leite um pouco mais grosso, logicamente isso vai perder em produção, o animal ele vai gastar muito mais energia para produzir esse tipo de leite, né, em decorrência dessa contaminação, tá, Oi, Juani, não entendi, Juani, desculpa, é, a bactéria ela é muito pouco resistente, tá, é, não é obrigado a pasteurizar o leite, não, logicamente a pasteurização ela é um processo muito mais seguro, né, para a questão do leite, né, e é um processo que é indicado aí para comercialização pelo menos, mas a fervura do leite, praticamente depende, geralmente fica aí de 5 minutos, geralmente a fervura é suficiente, tá, mesmo tendo alta concentração, tá, bacteriana no leite, mesmo presenciando o leite mais grosso, você tem aí a manutenção, você tem como limitar, a pasteurização é tranquila, não, 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 a Bruxelles já tem outro mecanismo de resistência devido a essa, uma parede celular, uma parede bacteriana, né, celular aí mais, diferente do que a da leptospirose, tá, bem mais resistente com relação a isso, tá bem? Quando que vai observar, então, vai suspeitar de leptospirose num plantel? Em duas situações, se for um rebanho que tem ali manejo reprodutivo, problemas reprodutivos, quando tiver, né, no caso de infecção fetal, aborto, natimoto, nascimento prematuro, retenção de placenta, e num animal, e numa propriedade que não vai ter, não emprega manejo reprodutivo, nem a finalidade da exploração é cria, vai ter suspeita de leptospirose? Não vai, dificilmente, ou a longo prazo, se tiver uma observação, uma análise aí, criteriosa com os índices de produção da propriedade, então é muito difícil, então eu falo pra vocês também que a leptospirose se enquadra na mesma questão da brucellose, na mesma questão da IBR e BVD, a importância dela se dá justamente em propriedades que empregam manejo reprodutivo, tá, e principalmente grandes propriedades, tá certo? Tudo bem, gente? Dúvidas em relação a isso? Tá? Então, em decorrência do dependência do sorovar, a questão da adaptação, você pode ter diferentes manifestações clínicas, logicamente, que eu tô falando aqui pra vocês, os sinais clínicos, a gente tá limitando aqui em bovinos, tá? Mas se a gente for ver em outros animais, você tem lesões aí em rim, áreas de necrose decorrência aí de nefrite, você tem necrose, você tem alteração em pielo, grano, né, grano-nefrite, a questão da equiterícia em cães é o sinal mais visto, tá, em decorrência da lesão hepática que determina, tá? Lesões também em órgãos vascularizados, você tem pulmão, fígado também tá associado, principalmente fígado, tá? Em cães é o grande problema. Em suínos, o problema é semelhante a bovinos, é um problema reprodutivo. Na verdade, a leptospirose suína, ela tem uma importância muito maior com relação à produção por apresentar, né, principalmente sorovar pulmona aí, que é de hospedeiro mesmo natural e são suínos, ela tem uma patogenicidade muito maior comparado a outros sorovar como rádio, que determina em bovinos, tá? A leptospirose em suínos, ela é muito mais importante, tem maior repercussão do que a leptospirose em bovinos, por determinar a maior perda produtiva, tá? Já que em suíno, você só tem uma única produção, né? É a cria. Então, a suíno-cultura tá relacionada às diferentes fases e principalmente tá associada à morte, não só relacionada ao aborto, mas também à morte aí, principalmente, de animais em creche, tá? Onde você tem toda a manutenção aí dos dos, né? Da questão do estabelecimento da resposta imune ainda, tá? É um problema muito grave. E na leptospirose suína, ela tá envolvida, tá? Também, com características importantes na instalação. O tipo de bebedouro, por exemplo, é um dos fatores mais relacionados ao principal fator de risco associado à manutenção de leptospira numa granja, tá? Geralmente, o que se faz com relação ao tipo de bebedouro? Elimina bebedouro de água parada. Geralmente, é o quê? Do tipo chupeta, automático, e esse é o mais propício pra quê? Pra você não ter água parada. Volta a falar, qual que é o outro problema também na suinocultura? Naquelas propriedades que não fazem controle de praga de roedor. Né? A questão do armazenamento de grãos, tudo isso atrai, tá? E é muito propício de você ter, geralmente, onde que vai? Chega ao ponto de um roedor, ele buscar, inclusive, alimento dentro das baias. Tá? Ao ponto que, logicamente, se ele não entender, ele vai urinar ali, ele vai contaminar e vai contaminar a água que esses animais vão ingerir. Tá? Causando problema diretamente ligado, mas o grande problema é reprodutivo também. Tá? Então, causam lesões, a bacteriemia é muito intensa. Nessa foto, não sei se vocês estão vendo, mas mostra, né, pequenos aí, pontos de vermelhidão, essas manchas vermelhas, as chamadas reches aí, tá? Não é que o suíno está com zika, não é isso, tá? Mas você tem aí a manutenção. Só vê, gente, o povo que está falando de lado, quando fala alguma besteira, alguma zika, já olha, fala o que que é? Tá olhando. Tá? Mas você tem, né, você tem toda uma lesão, geralmente, a bacteriemia, ela é muito intensa, causando destruição, lesões aí circulatórias também. Isso daqui também, no feto. Então, notem essas pigmentações, esses pontos aqui, eperemicos, Estão todos associados à multiplicação bacteriana, tá? Aqui vem a questão de eu fazendo uma necrópsia. Olha o fígado, ó. Né? Esses pontos brancos, justamente, é por lesão hepática dentro ainda, infeto isso. Tá? Logicamente, esses animais aqui, eles não vão sobreviver. Quinrinho, tá? Renal que se está afetando, tá? Pulmão também, são áreas aqui, mais esbranquiçadas, também, nas pontas estão associadas à necrose, também, em decorrência da multiplicação bacteriana. Hã? É, pode ser chamado, mas fica um termo meio forçado, como a gente usa. Hã? Responde, 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 vai falar isso. Tá? Hã? É, streptomicina é o mais utilizado. Falando em leptospira, é streptomicina, praticamente. Tá? Pode estar associado. Então, você tem, aqui em bovino, logicamente, o problema é o aborto, né? A questão do problema reprodutivo, que a gente já veio falar. Pra diagnosticar a leptospirose, né? O diagnóstico da leptospirose, ela está associada, principalmente, com a história clínica. Então, volto a falar pra vocês, a importância de você ter informações com relação à produção. Não só a leptospirose, como a gente falou de brucelose, como também, IBR e BVD. Pra você poder implantar um diagnóstico, pra você poder identificar, listar essas quatro doenças como diagnóstico diferencial pro caso ali. Tá? Pra você entrar. Sim. Essa informação é importante. Se você não tiver um registro de como é a produção, quais medidas de prevenção, né? Que são empregados de propriedade, vai te limitar muito no diagnóstico. Tudo bem, você tem possibilidade de fazer o diagnóstico pras quatro enfermidades? Tem. Você tem acesso, você tem métodos aí, mas você tem onde fazer. Porém, logicamente, isso diminui seu custo, com relação pro diagnóstico. Tá? Então, tendo o caso de problemas reprodutivos, logicamente, que entra aí junto que a gente falou das outras doenças reprodutivas em bovinos. Tá? Isso te dá uma suspeita clínica. Tá certo? Então, logicamente, se você vai numa propriedade que não tenha problemas reprodutivos, a leptospirose não entra, você não vai suspeitar. Tá? O diagnóstico, geralmente, é feito por método sorológico, ou seja, por método indireto. Tá? A chamada soraglutinação microscópica. Ele é o método mais empregado. Você tem uma ampla difusão aí desses métodos em vários laboratórios, seja laboratórios públicos, como também laboratórios, tantas instituições públicas aí de universidades, como também laboratórios privados. Tá? A soraglutinação microscópica, porque ela está associada a, logicamente, análise, né? Soraglutinação, a gente está analisando o soro, a amostra soro do animal. Tá? Onde vai entrar em contato com diferentes sorovários, geralmente utilizados os mais prevalentes ou que tem casos de leptospirose no Brasil. Então, geralmente, o seu soro é metido a uma bateria de exames de contato aí para ver se é aglutina ou não. A aglutinação significa o quê? Como é a interpretação dessa aglutinação? É a reação positiva. Significa o quê? Que naquele soro tem anticorpo para aquele sorovar específico. Tá certo? Geralmente, ele utiliza em torno de 20 até 25 tipos de sorovar. Tá? E a gente tem, logicamente, aglutinou, é positivo, significa que tem anticorpo. Tá? Então, aí, você tem que ter uma cautela nessa interpretação. Já falo um pouquinho de Elisa, mas só falando da aglutinação microscópica. Tem que ter uma cautela muito grande nessa interpretação. Não significa que ele deu positivo em algum teste, alguma soroglutinação para um determinado sorovar, que esse animal tem leptospira. O que a gente está identificando aqui? O anticorpo observado contra essa leptospira. Exatamente. E falou, pode ser o quê? Vacinal. Sempre lembrando que você tem as principais leptospiras relacionadas, que causam muitos quadros de leptospirose, estão como antígenos vacinais. Tá? O que que isso está relacionado também? O que que eles vão identificar aqui? Não só a aglutinação, o resultado qualitativo, se é positivo ou negativo. É também um resultado quantitativo, para ver a titulação de anticorpo para aquele sorovar. Então, isso te dá uma ideia se há uma quantidade maior para um determinado sorovar, se esse animal for vacinado, logicamente, você vai listar lá qual vacina que foi dada, isso é uma informação importante, e quais sorovares tem na vacina. Porque, logicamente, o que que se espera de um animal vacinado? Que ele vai ter título para o sorovar que foi vacinado, que tem na vacina. Tá certo? O problema é quando ocorre um alto título em sorovar que não tem na vacina. Significa o quê? Que ele entrou em contato, possivelmente, se tiver um título muito alto, pode relacionado à infecção, mas a principal informação que te dá é que ele entrou em contato com essa leptospira de infecção natural. A leptospira, ou seja, está no ambiente, entrou em contato com essa leptospira. Tudo bem? Então, isso muitas vezes, dependendo da questão do tipo de leptospira, a importância, lembra eu falando daquele quadro para você, se é uma leptospira relacionada ao hospedeiro, se o próprio animal é o hospedeiro primário, se ele é um hospedeiro ocidental, tudo isso tem que ser levado em consideração, interpretado nesses exames. Tá bom? Como serve também, além de uma suspeita para diagnóstico, no caso de uma infecção, se você tem ou não tem, se o animal está ou não está com leptospirose, é também até para estabelecer um perfil sorológico quanto à imunização. Na mesma questão, a gente falou de BRBVD. Certo? Para ver o quê? Se aquele plantel, a vacinação, conferiu imunidade. Qual que é a imunidade? Resposta imune e humoral, produção de anticorpo. Estão entendendo isso, gente? Então tem a mesma carga, a mesma interesse, a mesma questão, a mesma importância desse método diagnóstico quando a gente falou de BRBVD. Porque ele te dá um resultado, não só qualitativo, mas plantitativo também. Passa, passa. Não, mas de forma passiva, anticorpo passivo. Se for feito antes dos três meses quando você tem decréscimo de anticorpo passivo, ele vai reagir. Justamente para interferência de anticorpo passivo, no caso do colostro. Lógico, isso você vai observar também na história clínica da propriedade. Está bem? O ELISA, ele já foi utilizado, tendo um ponto positivo aqui a variedade de testes. Vamos lá, gente. Mas geralmente, o que o ELISA, ele está associado mais a um resultado qualitativo do que quantitativo. O ELISA, como que ele é? Não sei se vocês lembram isso na imunologia. O resultado do ELISA, ele te dá por o chamado densidade óptica. Quanto maior a coloração, isso te dá maior a presença de anticorpo, frente àquele reagente, frente àquele antígeno da ELISA. Isso aqui a gente está falando de ELISA indireto, utilizando o soro, onde a placa já vai estar toda colada apresentando o antígeno ali. então ele vai detectar tanto IgM como também IgG. Então é importante até a inclusão para infecção recente, também útil no caso para sorofetal, no caso de aborto, que você tem, você retira para poder identificar se tem ou não tem também. Mas no caso aqui, o ELISA, ele perdeu muito que ele usa especialmente para a solução do custo também. Não que para você ofertar a soroglutinação microscópica também não gere custo, gera. Sempre eu lembrei, falando para vocês, o soro é submetido na aglutinação microscópica, na soroglutinação microscópica, diferentes sorovares. Então você precisa ter um plantel, você precisa ter cultivado em laboratório esses diferentes sorovares. Então você tem que fazer ali um plantel, um banco de leptospira ali do laboratório. Realmente o custo ele acaba sendo, tanto é que não é nenhum teste tão caro assim. Se não me engano, eu lembro que isso também já vai fazer acho que uns cinco anos, mais ou menos, acho que deve ter ido para no máximo R$ 20,00 acho que o teste que você faz tanto para IBR, BVD e leptospira. Esses três, se não me engano, por amostra, por amostra de soro, R$ 20,00. Quanto maior o número de amostra, geralmente você pega um desconto. Pode estar associado aí. Bom, diagnóstico direto já foi descrito, mas dificilmente é empregado. Então a microscopia em campo escuro por meio da urina utilizando aí anticorpos marcados com algum fluorescente, alguma coisa assim, pode ser utilizado, mas porém o grande problema é a baixa sensibilidade. Mesmo a urina sendo o principal via de eliminação da bactéria, ela também é muito diluída na urina. Então é difícil você observar e ir diretamente na urina, coloque em lâmina e até por observação direta, fazendo a coloração de salâmina. É muito difícil, é realmente procurar uma agulha no palheiro, mesmo sendo a principal via de eliminação. Anunciado isso. Dá, dá para fazer cultura também. Tá bom? Então, com a imunofluorescência, o exame bacteriológico, o que favorece o exame bacteriológico, no caso, é a quantidade variável que você tem de espécimes. Então, desde o coleto de fragmentos de órgãos, depois uma necrópsia, como também o sangue, a urina do próprio animal, passa a ser a principal espécie micling para você inocular nos meios, é o material mais rico que se tem, algum fragmento de tecido que eu já falei. O grande problema é que você precisa pelo menos 15 dias para você soltar um resultado negativo, em decorrência do grande período, da fase lag, lá de crescimento bacteriano. Então, ela demora muito mesmo, utilizando meios de cultura específicos para a leptospira. O meio altamente, porque a bactéria da leptospira, ela também é fastidiosa, ela necessita uma grande quantidade de nutrientes para fazer o seu crescimento. Então, ela passa a ser demorada e até difícil, dependendo dessa condição, pelo custo também que se tem com relação aos meios de cultura. E é demorada. O principal problema é porque é demorada. Então, quando você faz o metial test, geralmente é para testar sanitariamente o animal, não que se precisa para ter guia de transporte animal, mas, principalmente, para testar sanitariamente para você identificar um possível caso para você já implantar o quanto antes medidas de prevenção, de controle em uma proprietária de frente ao problema reprodutivo que está correndo ali. E pode estar associado. Achado estopatologicamente por coloração direta também de fragmentos, de órgãos ali, pode determinar, pode ser feito, mas é o caso de estopatologia, mas não é um método da rotina, rotineiro aí de infecção. PCR já foi, é utilizado também, então, identificação aí do fragmento do gene aí, do DNA bacteriano, a partir desde tecidos, fluidos corporais aí também, como entra sangue, urina, tecido, obviamente, todos, muitos órgãos aí fetais também, decorrência de um aboto, pode ser utilizado. Tá bom? E aqui é só mostrando algumas fotos, PCR, a imunofluorescência, né, imunofluorescência direta, então, em urina, é utilizado anticorporal marcado ali com imunofluorescência, você identifica aí as leptospiras aí, todos marcados aí com anticorpo, tá? A estopatologia, tá? Identificando aí onde você tem, sei que está meio ruim a foto, mas onde você tem aqui essas manchas mais aqui, marrons, meio violeta, não dá para saber aqui, violeta não, né? Aí quem é daltônico se perde tudo aqui, tá? Mas já está mais marrom aqui, um pouco mais melhado aqui, você tem algumas leptospiras, ó, tá? E tem o crescimento aí para o isolamento bacteriológico, tá? Podem estar associados. Tratamento, gente, alguém tem alguma dúvida com relação ao diagnóstico? Não? Tratamento, tá? Igual que eu falei para vocês, a leptospira, dependendo do hospedeiro primário, se hospedeiro acidental, dependendo do sorovar, ela pode ser caracterizada também como uma doença autolimitante, você pode ter realmente o seu sistema imune, dando condições para o organismo, né? Converter aí a bactéria, né? Converter os antígenos aí em uma resposta imune, tá? Se interpretar, tudo isso, pode estabelecer a resposta imune, especialmente moral, pode ter, né? Dar conta do recado, tá? Mas geralmente, você precisa de uma terapia-suporte, e essa terapia-suporte não é fluidoterapia, não é nada disso, tá? É antibiótico-terapia, tá? Então passa a ser aí um dos métodos mais utilizados, e falou leptospirose, praticamente fala de streptomicina, tá? Que é o antibiótico aí de eleição, é o mais utilizado, tá? Acho que no Brasil, no mundo todo, principalmente por ser até mais barato do que outros antibióticos, tá? Mas além do streptomicina, tem a tetraciclina, que pode ser utilizado também, tá? Tem uma dose aqui, isso aqui é dose em bovino, tá, gente? Então 12,5 miligramas por quilo, tá? Duas vezes ao dia, durante três dias, tá? Isso aqui na forma aguda, tá certo? Você pode ver no animal, quando você identifica a perda de produção, uma série aí de fatores, tá? Tetraciclina varia aí também de 10 a 15 miligramas por dia, também duas vezes ao dia, durante três ou até cinco dias, tá? Pode ser estina, piscilina, penicilina G e eritromicina, principalmente a piscilina e penicilina G não é muito utilizado, tá? Não que a bactéria tenha resistência, tá? Não é isso, tá? Porque ficou mais acessível também, principalmente a streptomicina, tá? Pode ser aí o mais utilizado, tá? A forma crônica, geralmente está associada a maior perda de peso, maior problema produtivo mesmo, né? E o grande problema é de você tratar esse animal com uma forma de controlar a doença, a oxitetraciclina pode ser uma boa opção, né? Então, no caso, uma forma crônica, o animal já está mais debilitado, então necessita de cuidados mais intensivos, tanto é que a oxitetraciclina, ela pode ser 20 miligramas por quilo, intravenoso, tá? Então administra aí, geralmente as outras são intramuscular e subcutâneo, tá? E pode estar administrando ali também, tá bom? Comprimido que não é, né gente? Eu vou fazer isso daqui, tá bem? A moxicilina, comprimindo bovina, dá um... Tá, a moxicilina aí, lógico, a esteptomicina você tem, lógico, para cães é uma outra situação, né? Não está falando. Tudo bem? A moxicilina também pode ser utilizada aí para tratamento. Isso daqui é um protocolo de tratamento, você tem outros protocolos, uma variedade muito grande, principalmente com relação à espécie, tá? Isso daqui é para bovino, é um dos protocolos associados aí. O que pode estar também, falei em associação, é associar antibióticos, tá? Isso é indecorência aí de tema. Mas geralmente o que é utilizado é a esteptomicina. Não deu certo a esteptomicina, não deu parte para um outro, tá? Até a oxitetraciclina, tá bom? Mas a tetraciclina é a mais utilizada, tá bom? Dúvidas com relação ao tratamento, pessoal? Não? Bom, vamos falar lá de forma de controle e prevenção, tá? Bom, igual eu falei para vocês, é muito difícil erradicar a doença, tá? É muito difícil você erradicar, você não ter leptospira circulante em decoência dessa maior adaptação de diferentes sorovars, diferentes espécies de animais, tá? Então, geralmente o que se faz, ele controla, né? O propriedade, ele controla a doença no rebanho. Controlando a doença no rebanho, logicamente você diminui, ou até anula a possibilidade de você ter casos, problemas reprodutivos em decorrência da leptospira, tá? Então, uma dessas formas de controlar é prevenir a exposição desse espédeiro ao agente. Em que situação? Limitar esse contato direto, né? Impedir que esses animais, né? Tenham acesso a áreas alagadas. Esse é um ponto importante, já que por ser liberado em urina, geralmente você tem aí contaminação de água, contaminação de pastagem, tá? Outro ponto importante, fazer o controle de roedores. Isso daqui, gente, é uma foto de uma granja de sinicultura na cidade de Açaí, perto de Londrina, lá no Paraná, tá? Olha o que viram lá, quando foi ver lá dentro do coxo, na baia. Né? Dois ratinhos bonitinhos lá, comendo o resto ali de grão, né? De um concentrado, sei lá o que é aquilo ali, fubazão ali, tá? Logicamente que esses animais, onde comem, eles defecam, eles urinam, tá? Então, logicamente que isso daqui, numa água, se tiver um problema de água parada, ou mesmo num alimento, o suíno vai ali e vai se alimentar, vai ali e vai ter o problema, vai ter a leptospira, que vai ficar da forma mais crônica, e se esse animal, metido aí no caso, né? Se for uma manã, se for um reprodutor, você tem a possibilidade aí de ter problema reprodutivo, caso de aborto, uma série de fatores, tá? Outra forma de prevenir a exposição é você atestar sanitariamente o animal, muitas vezes, que está entrando na propriedade. Então, a entrada de animais novos na propriedade é um dos principais fatores de risco, da mesma forma que a gente falou de brucelose e BRBVD. Então, perde o atestado sanitário, faz o exame de soraglutinação, seria o mais importante, tá? Isso, geralmente, é utilizado em grandes propriedades, né? Uma forma aí para atestar sanitariamente o rebanho, tá? O mesmo animal que está sendo comprado. Ok? Outras formas de controle, o próprio tratamento. Então, é importante, sim, você tratar o animal infectado, principalmente, porque o tratamento não gera um custo muito alto e, obviamente, o custo-benefício compensa. E, logicamente, esse animal, durante o tratamento, ele ainda tem bactéria, ele ainda está eliminando. Então, isola dos demais os animais que estão em tratamento, tá? Isola dos demais. Fazendo a sorologia, você vai ver, você vai ver também o perfil sorológico de diferentes animais. Isola os animais de acordo com o perfil sorológico de cada um. Tá? Muitas vezes, alguns que têm infecção ou os que estão bem imunizados, você isola os que têm maior risco de infecção. Tudo bem? Então, de acordo, o resultado também pode ser um processo importante nisso daí. a vacinação, né? A vacinação é a principal, é a principal ferramenta aí para controlar e prevenir a doença, né? No rebanho. É uma vacina inativada, de subunidade, né? E que é sorovar específica, que é aquela discussão no começo da aula que a gente falou. É uma vacina polivalente, tá? Que tem aí os sorovares endêmicos. Todo mundo fez epidemiologia aqui ou não? Não? Tem gente que não fez? Não tem problema, tá? Eu digo assim, a gente está falando da questão aí de várias nações que falam de epidemiologia. Endêmico, o que que é? Todo mundo lembra? Isso, que é comum em determinada região, tá? Então, a gente vive aí sempre uma endemia de dengue que a gente sempre está vendo que é comum, tá? Espero que um dia a gente volte a ter. Também vive muita epidemia, né? Que passa a ser surtos aí, não que sejam comuns, mas acima do esperado. Então, a sorová que já se espera naquela região. Então, aqui volto a falar para vocês, peço a vocês que voltem a se atentar à questão de uma vacina que tenha sorováres que estão distribuídos, que comumente fazem parte da leptospirose em um determinado país, em uma determinada região, tá? Associado a isso. A vacinação, ela é semestral. É uma vacina de subunidade, uma vacina morta, tá? Que está relacionada a alguns antígenas de superfície de acordo com o sorová. Então, a vacinação, ela é semestral. Assim como a maioria das vacinas mortas que se tem, tá? Como, principalmente, a principal é a febre aftose, a gente sabe, tá? Em bezerro, os vacinos, se geralmente, em torno de quatro a seis meses, fazendo a primeira dose, isso na prima vacinação, tá? Primeira dose, a mesma coisa, a gente falou lá, né, na questão aí, só que em vez de ser 60 dias, na segunda dose, você faz um mês, tá? Aí, em torno de 30 dias, ou quatro semanas, na segunda dose, e depois reforça semestralmente. Tá bom? Tudo bem, gente? Dúvidas? Diga. Diga. Eu coloco o gato para pegar o gato e o gato está fora. Certo, certo. Qual é o serviço do gato? Ele pode adquirir uma matéria? Não, você diz da caça, de morder, de matar o gato, e tudo mais? Sim, sim. Pode. E às vezes, tem uma dica que também vai produzir o seu gato. Sim, sim. O gato, não, assim, sorovás que o gato tem, ele pode eliminar sorovás para determinar, você diz, essa relação do gato, o risco de manter o gato para um caso da leptospirose. Leptospirose. Tá, então, é isso que eu entendi. O risco geralmente é mínimo. Comparado ao risco de se manter uma população de roedores na propriedade, o risco do gato passa a ser irrisório, passa a ser praticamente nulo. Primeiro, porque o gato, ele tem muito mais dificuldade de ter acesso aos locais ali onde o bovino pantém, o gato, ele vai estar onde? Mesma coisa, onde tem comida e abrigo. Não é? Então, dificilmente ele vai estar em contato em áreas, tanto é que, lógico, a alimentação também é diferente, a questão dos grãos, não vai estar ali presente, não vai contaminar por meio da urina do gato um alimento que se é fornecido para o animal, a água que é fornecida para o animal. então o risco praticamente passa a ser zero, nulo, e é uma forma barata de você ter. E vai ser rápido em contato? Hã? O gato resolve. É, resolve, resolve, muitas vezes resolve. Vacinando também, não tem problema nenhum. Até que você pega leptospirose em felinos, em gatos, é muito raro, praticamente você não tem caso. Hã? O controle biológico. É, é um controle biológico, exatamente, pode ser feito. E tem aí, o custo-benefício vale muito a pena, né? Logicamente aí que não vai ser também um abrigo para gato, pegando um monte de gato para atacar, mas aqui aí também foge do controle, né? Lógico, sempre o bom senso aí também. Tá ok? Formas de erradicação, gente, aqui, digamos assim, seria o ideal, tá? Já está acabando, tá? Seria o ideal, seria, não digo que é a utopia, mas que seria tudo leva a uma situação onde você controlando a doença, você vai chegar aos limites de erradicar essa enfermidade, tá? Logicamente isso é consequência uma das outras. Então, para erradicar, primeiro você tem que controlar para depois aplicar medidas de erradicação. Quais são essas medidas de erradicação? Geralmente são mais radicais, tá? De você identificar os portadores, muitas vezes, descartar esses portadores, ou menos você consegue vender, já que leptospirose não é uma barreira sanitária, não é utilizada aí como um obstáculo para comercialização de animal, né? Então, você tendo um animal positivo, muitas vezes não sabem, você pode emitir GTA, não tem problema nenhum, né? É, né? Vende aí para o camarada que você não gosta muito, tá? Passa lá, não tem problema nenhum, mentira, né? Identificar o portador, fazer o tratamento com antibiótico, tá? E aqui é o maior problema. Muitas vezes, as situações de leptospirose, em propriedades que aplicam manejo reprodutivo, que a leptospirose, ela passa a ser a menor preocupação do produtor. Primeiro que você tem uma vacina que já é muitas vezes empregada na propriedade, né? Tem o controle. Outras vezes que não tem fatores de risco associados como áreas alagadas, roedores, né? De forma descontrolada na propriedade, então o produtor vai chegar uma hora que ele não tem, ele para. Então, fica um status de zona, né? De propriedade livre sem vacinação, né? Praticamente com isso. E fica, não precisa. Só qual que é o grande problema nessas propriedades? É isso daqui, é a inclusão de animais no rebanho. Então, logicamente, atestar sanitariamente se uma propriedade, a gente pega uma grande propriedade, exploração, brinde de cria, onde você tem formação de estação de monta, uma série aí de todos associados à manejo reprodutivo, isso faz com que muitas vezes você não tenha a doença, não mais vacina, esses animais não vão estar mais imunizados na vacina. a leptospira e isso faz com que você tenha o quê? Você diminui, você não aplica mais medidas de controle. Logicamente, a tensão sanitária dos animais que entram no rebanho tem que ser muito maior, principalmente a leptospira, já que você não tem um rebanho imunizado, tá? Protegido contra a leptospirose. Então, cuidado essa inclusão de animais rebanhos, atestados sanitariamente desses rebanhos, tá? Então, o aumento dessa sustentabilidade no rebanho, esse é o grande problema. Então, esses animais você deixa de vacinar, eles vão ficar cada vez mais susceptível porque eles não são imunizados, não estão protegidos. Então, o que você tem que impedir? A exposição ao agente infeccioso. Tá? É a mesma questão, a gente vai falar na próxima aula, que é a daftosa. A gente vai ver que existem estados livres com a vacinação e livres sem vacinação. Qual que é o maior risco? Sem vacinação, porque você tem um rebanho totalmente susceptível, sem estar imune a doença. Então, o cuidado vai ser muito maior quanto a entrada de animais na propriedade. Nesses casos, a gente está falando de febre afetosa, a entrada de animais no Estado. Então, aplicar barreiras sanitárias, maior rigor, a questão de fiscalização, tudo isso leva a uma questão que pode erradicar a enfermidade. Chega ao ponto, por exemplo, o Estado de Santa Catarina, ele chega num ponto, já erradicou, não tem casos, mas não significa, logicamente, lá porque não está imunizado. Mas, por exemplo, você pega o Estado da Paraíba, que você vacina todos os animais. Não tem, em caso, uma doença. Vamos dar o exemplo da febre afetosa, já passando para o próximo. Então, numa próxima situação, a situação, obviamente, que você tem é o quê? A maior susceptibilidade do rebanho. Então, você não significa que o animal, o vírus também, não está circulando, ou a mesma bactéria não esteja circulando. Tudo bem? Dúvidas? 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 Dúvidas?